Uma ótima pergunta, eu demorei a sair da casa da minha mãe, saí com 34 anos, eu fiquei muito tempo debaixo da asa dela e da super proteção dela e aquela super proteção da minha mãe fez eu demorar para ter o êxito que eu precisava, que eu poderia ter, né? Demorei, inclusive um dos movimentos que eu precisei fazer para amadurecer foi me distanciar muito da minha mãe e da proteção dela, eu amo a minha mãe, tá? Sou extremamente grato, mas eu precisava me afastar dela e eu saí de Cuiabá e fui para Florianópolis viver lá, distante. Só quando eu fiz isso que de fato eu explodi, em todos os sentidos, financeiramente, nível de merecimento, amadurecimento, foi só quando eu me distanciei do feminino extremamente protetor e eu fui para o universo dos homens de fato. E aí E aí